É isso aí galera maravilhosa, estou aqui na Fazenda São Miguel de Serra Talhada Pessoal, hoje vai ter aqui uma inauguração de uma biblioteca comunitária E a gente, o Matuto da Pisadinha está por aqui Convidado para assistir tudo isso, toda a programação E gente, o que me chamou a atenção aqui na chegada Uma radiola tocando aqui, um disco Bacana, bacana, bacaninha Que maravilha né Então gente, o nosso canal Sertão Mãeiro Sempre está atrás de novidade, de histórias E aqui, nessa região aqui, é o lugar das melhores festas E eventos culturais A Fazenda São Miguel é falada demais em todo o canto do Brasil Desde os anos 80 que a gente veio falar bastante E hoje eu tenho a honra de estar na Fazenda São Miguel Meu amigo Paulo É Paulo me convidou, ele, Pinheiro, vereador E a gente tem a honra de estar por aqui E aqui também É justamente, e o que eu achei bacana Paulo Foi esse disco tocando aí É, vinil né É, isso é uma maravilha né rapaz E a gente fica maravilhado De estar por aqui Já começo a ver a cultura já por aqui As coisas boas Inclusive o Cícero né, Cícero Cícero de Sousa É, está por aqui presente O Damião né Damião, é um parceiro dele Parceiro dele na música Os violeiros né Os violeiros Coisa rara Você sabe nos dias de hoje A gente encontrar uma dupla dessas E hoje a gente vai fazer uns vídeos aqui também Com eles, eles tocando Vamos mostrar para a galera Poetas da Pereira Secretário de Cultura Poetas da Pereira Que maravilha Tudo por aqui Na Fazenda São Miguel A gente vai fazer aqui Uma apresentaçãozinha Vamos falar sobre cultura Sobre a inauguração aqui Desta biblioteca comunitária Vai trazer Muita cultura Muita coisa boa Para as crianças Para os adolescentes da região Porque muitas vezes Paulo A pessoa começa Só olhar o celular Olhar o celular E às vezes esquece De ler um livro De uma história né Isso aí Vocês estão de parabéns Vai ter uma novena também? Vai ter uma Porque hoje É a primeira conmemoração A São Miguel Que nós estamos fazendo aqui Na comunidade É o início? A primeira homenagem Com festivo assim É hoje Que maravilha Que maravilha O início de São Miguel É domingo Dia 29 Então eu acredito Que isso vai para as novas gerações Que vão vir ainda né Hoje é o Ponta Pé É o Ponta Pé É o Ponta Pé Que maravilha Depois vai ficar registrado Também no nosso canal Sertão Amoeiro Que maravilha Que maravilha Cícero Vem cá Cícero Nosso amigo Cícero Cícero Onde está agregado Na prefeitura Na prefeitura É né Ave Maria Mas aí parece que está A gente está todo bom Aí viu Rapaz está novo Você não fica velho não né Eu fico Mas não fico Assim Eu sei que não é E fala um pouco Da fazenda São Miguel A fazenda São Miguel É uma fazenda muito conhecida né É Celeiro Celeiro de forró Pé de serra E do Da poesia também Do cantador de violas né Dos artistas Terra de Assisão É bom lembrar né Hoje estive com ele lá Em Serra Talhada Que ali a terra O grande forrozeiro Que para mim É o maior forrozeiro do Nordeste Eu digo assim No estilo Com certeza Com certeza Não tem para ninguém A verdade tem que ser dita né Mas Estamos felizes aqui Na fazenda São Miguel Né E é um prazer Estar com você aqui também Fazendo esse registro aqui Né Com certeza Nessa data tão maravilhosa E o povo aqui Todo mundo prestando atenção Né Muito bem O nosso canal Sertão Mãoeiro Já tem alguns vídeos Dessa região aqui viu Com Algumas pessoas da família Aqui de De Zé Saturnino né E Várias coisas sobre a história De Serra Talhada viu E Belmonte Verdejante E hoje a gente está aqui Está muito feliz Serra Sousa Foi um abraço Você também está no nosso canal já Aquela Aquela reportagem que a gente fez Na Casa da Cultura Em Serra Talhada Já está lá também Está bombando viu Está bombando Obrigado viu Um abraço Valeu Tchau tchau Pois é pessoal Está só começando aqui E um abraço a todos É um prazer imenso Estar aqui na Fazenda São Miguel Serra Talhada Que É um abraço a todos Estar aqui na Fazenda São Miguel